O poder da mente O poder da mente, não duvidem É infinito Imortais somos Imortais somos Imortais Imortais somos Imortais somos Imortais somos Viemos pra ser pra sempre Vivemos pra sempre Imortais somos O que desejamos Temos O que prometemos Cumprimos O que desejamos Temos O que prometemos Cumprimos Era Imortais Imortais somos Imortais, imortais, somos Sugerimos que você se esconda Sugerimos que você perceba Sugerimos que você abra as mãos e receba Imortais, imortais, somos Imortais, imortais, somos Imortais, imortais, somos Vivendo dentro de sonhos Imortais, 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 somos Nunca morremos Conseguimos sobreviver em alta temperatura